Música Boa noite Divinópolis, toda a região mais uma vez com o nosso programa Centro-Oeste Fitness Abri o programa mandando um abraço para minha querida parceira Lili E ela está com um problema, eu falei no último programa, ela foi assaltada e o pessoal levou o carro dela Então ela está com um problema de documentação, então ela não está aqui hoje Mas no próximo programa ela estará aqui novamente Hoje muitas novidades no programa, ontem aconteceu o ensaio do fitness, do concurso Miss Fitness De toda a campanha do concurso Miss Fitness 2016 Hoje nós vamos receber aqui a Gabi Moraes, que foi a maquiadora do concurso A gente iria também receber o pessoal da fotografia Infelizmente a tia de um faleceu, ele teve que ir, mas a gente traz no próximo programa E as meninas que fizeram o ensaio, que foi a Luciana, campeã do ano passado A Laís, que aceitou o nosso convite para fazer E também a nossa querida Lili Como a Lili não está aqui, no próximo programa a gente traz ela aqui para fazer novidades Mas eu já vou dar uma prévia, mostrar algumas fotos Simplesmente espetacular, viu gente? Ficaram as fotos, as meninas sem comentário, são maravilhosas Só podia dar coisa boa O pessoal de fotografia e o pessoal de maquiagem também muito profissionais A gente tem certeza do resultado As poucas fotos que a gente já soltou do making of nas redes sociais Muito elogio e a expectativa é muito grande Para já já toda essa campanha do Miss Fitness vai estar no estado de Minas Gerais inteiro E nós vamos fazer um grande trabalho Já foi marcada a data do primeiro Miss Fitness Etapa BH no dia 27 de maio Então oficialmente marcado dia 27 de maio Na semana passada eu estive em Belo Horizonte Fiz o lançamento junto aos proprietários de academia A expectativa foi muito grande Superou o que a gente esperava Nós estávamos lá com 56 donos de academia No evento E foi muito legal O pessoal está muito entusiasmado Então eu tinha uma previsão de receber algo em torno de 40 meninas no concurso Mas pelo que a gente está vendo aí nós vamos ter quase 100 em Belo Horizonte Então já estamos preparando Vamos fazer três eliminatórias antes do concurso Em breve a gente traz mais novidades Eu prometo trazer no próximo programa também Todo o calendário do Miss Fitness que já está feito Também com todas as datas Onde vão ser o que vão acontecer A única coisa que não está definida é o estadual em dezembro Que a gente vai fazer com todas as ganhadoras das etapas A gente não sabe se vai conseguir fazer em Divinópolis Vamos tentar um apoio para poder fazer o estadual em Divinópolis Se não fizer aqui a gente faz em outra cidade que possa receber o nosso concurso Então vamos receber hoje aqui também A musa Garoto e Garoto Fitness Lá da Estação do Corpo Eu estive lá na terça-feira passada Belíssimo trabalho do Fernando Já já a gente conversa com os dois Então um abraço Vamos daqui a pouco a gente volta Depois do intervalo